Olha que bacana, o número de empregos formais no setor agropecuário paulista deve repetir o primeiro semestre e crescer nos próximos meses. As empresas da região estão contratando. Nesta empresa especializada em genética animal, localizada em Guapiaçu, o clima é de contratações. O setor operacional será ampliado, com isso mais vagas surgiram. Bom para a Jaqueline, que está há seis meses desempregada. Ela tem experiência em vendas e como não conseguiu nada na área dela, está buscando uma oportunidade no agronegócio. É uma expectativa, né? Porque vontade a gente tem muita, mas é concorrido, né? E o cenário positivo deve continuar por aqui. A diretora de recursos humanos da empresa conta que até o final do ano, mais contratações estão programadas. O mercado está bastante aquecido, tanto é que nós estamos no momento ampliando uma de nossas unidades aqui da região. E a expectativa é de contratarmos até o final deste ano, aumentarmos aí nosso quadro em 40%. Segundo uma pesquisa do Instituto de Economia Agrícola, nos primeiros três meses do ano, foram registradas 44 mil contratações, 36,8% a mais do que no mesmo período do ano passado. Para o segundo semestre, a expectativa é de ainda mais contratações. Entre as atividades que impulsionaram o aumento no número de vagas, estão os cultivos da cana-de-açúcar e da laranja. Nesta propriedade, a safra já vai começar e centenas de pessoas devem ser contratadas. São 120 produtores, próximo de 180 fazendas, que se juntam em consórcio para poder contratar essas pessoas e aí, com isso, a gente pode ter um contrato de trabalho que permanece a safra toda. Apesar dos números bastante positivos, para o presidente do Sindicato Rural de Rio Preto, essas contratações são pontuais e não refletem uma real melhora no mercado. Ele acredita que muitos empresários do agronegócio estão aguardando as eleições para só então começar a investir. Ninguém sabe quem vai assumir, quem vai deixar de assumir, quem assumir que política econômica que vai implementar, qual vai ser isso aí. E outra coisa, a nossa economia não está bem, a nossa economia está em recesso. E quando está em recesso, não se contrata ninguém. Pode haver uma contratação esporádica em um outro setor, mas temporário. E isso é muito raro.